E aí galera, seja bem-vindo ao canal Luiz Luzpo, mais um vídeo aí sobre como você ganhar dinheiro fazendo pesquisas online, mais aí de como ganhar dinheiro online, uma renda extra, né? Dessa vez temos aqui o site iSense, ou iSense, como você queira chamar, enfim. Esse site também é outro site famoso, seguro, tá? Que você tem disponível aí. Então, pra responder de cara, vocês já estão percebendo aí no vídeo, né? Nós temos várias empresas aqui, ó. Então, você já vê os valores, né? Essa é a home principal aqui do site. Então, nós vemos aqui pesquisas, né? 93 centavos, dólar, sempre dólar, aqui é tudo pago em dólar, tá? 10 minutos, temos duas aqui. Aqui embaixo nós temos mais, né? Vamos ver o que tá pagando melhor. 2,43, em média 30 minutos. Aqui, ó, sempre aparece pra atualizar, ó. Que quando você atualiza já vem o recomendado, 93 centavos, 10 minutos, né? Então, sempre vai atualizando. Então, ao longo do dia, mesmo que você responda tudo, galera, sempre vai ter pesquisas disponíveis pra você efetuar, tá? Sempre vai ter pesquisas disponíveis. Então, isso é bem legal, bem interessante. E vamos lá, como é que é feito o cadastro? Você vai cair basicamente aqui, ó. Então, vou deixar o link aí na descrição, clica no link, caso você não tenha o cadastro. Você vai colocar seu e-mail, vai criar uma senha, vai aceitar os termos, né? E vai entrar no processo de cadastro. Você vai colocar o seu perfil, vai ser feito alguns questionamentos de perfil, tá? Pra entender quem é você, enfim, uma característica até pra que possa ser direcionada as pesquisas, né? Disponíveis para o seu perfil. Nada que vai invadir sua privacidade ou vai prejudicar sua privacidade. Super tranquilo, tá, galera? Então, basicamente, é isso. Aqui vocês... é um tutorial bem simples, bem rápido, porque o site não tem segredo, tá? É bem simples. Aqui embaixo, ó, nós temos a Daily Paul, né? Então, a Daily Paul, só pelo fato de você responder ela, né? É bem simples. Você já ganhou um centavo. Tá questionando por que eu crio, por que você cria playlists pra momentos específicos, né? Pra momentos ou ocasiões. Vou colocar aqui, eu não sei, eu não crio, eu só apenas ouço, né? Basicamente, vou voltar. E aí aparece, né? Basicamente aqui as porcentagens que as pessoas voltaram. Enfim, já ganhou um centavo. Então, já um centavo já entrou na minha conta, né? Vamos aqui do lado, aqui tem as pesquisas, aqui tem o histórico, né? Aqui, ó, se você olhar, tem todos os históricos de pesquisas que a gente já fez. Tanto que já foram aprovadas ou que, às vezes, não tava dentro do nosso perfil. A Daily Paul que eu já respondi, né? Já tá respondida, por isso que já tem a porcentagem. Vamos aqui em offers, né? Offers, basicamente, galera... Aqui tem de tudo, tá? Tem desde você fazer cadastro em sites, né? Pra você ganhar cupom de descontos. Aqui, ó, desde VPN. Então, você ganha... Tanto você que se cadastrando, você também ganha dinheiro pra você se cadastrar, né? Um pacote de afiliados aí. É anunciado aqui. Ó, conta no Santander, HBO Max. Então, tem os cupons de descontos, também jogos. E aqui são várias empresas. Nessa parte superior aqui, ó, você vê várias empresas. Tem, ó, mais chips. Vamos clicar aqui, mais chips. Vamos ver essa daqui. Aí vai carregando. Ó, a Revolut, né? Famosa aí. Você criando cadastro, faz uma transação na Revolut, você ganha R$2,55. Então, enfim, são várias missões. Jogos. Você pode explorar bastante. Tem pra Android. Você que usa celular Android aí. Ó, tá? Vamos ver uma famosa aqui, ó. Vamos ver a ofertoro. Então, você tem aqui disponível. Ó. Então, a ofertoro é mais pra jogos. Então, você baixa o jogo completo e completa tarefas e você pode ganhar até R$1.224. Dá basicamente R$1.22, né? R$1.22 dólares aí. Enfim. Você consegue ver pra desktop também. Copons de descontos. Enfim. Esses são os offers. Tem bastante aqui, tá, galera? Então, tem... Você consegue ganhar bastante também completando essas tarefas. Vamos clicar aqui em cima. Vamos clicar aqui em cima, afiliados. Afiliados, afiliados, basicamente... Vou deixar, inclusive, o meu aí. Você ganha... Você pode divulgar seu link de afiliados pra seus amigos, seus parentes. Enviar aí no grupo do WhatsApp. E é legal que você consegue ganhar... As pessoas que entram através do seu link. Você consegue ganhar até 30% aí de comissão em cima do ganho dessas pessoas. Então, essas pessoas ganhando, você também vai ganhar também, tá? A partir do momento que essas pessoas atingem aí 5 dólares, né? A partir de ganhos, você já começa a ser comissionado também. Então, vale a pena você poder enviar aí. Se não tiver o cadastro, acesse o meu, caso você tenha gostado do vídeo. Achou bacana, né? Então, você pode acessar o meu também. Vai estar me ajudando. E também compartilhe o seu pros amigos, pros parentes. Cash out. Aqui é basicamente, talvez, um dos pontos principais do site, né? Que é basicamente você sacar seu dinheiro, né? Você ganhou dinheiro, fez as pesquisas. E tá tudo legal. Agora você quer sacar. Vamos lá. Aqui, como é que você pode sacar? Aqui, ó, temos várias opções. Pra nós, aqui do Brasil, seria mais interessante o PayPal, né? Então, o PayPal é a partir de 10 dólares. Então, você precisa ter, no mínimo, 10 dólares aí já ganhados aí, tá? Pra você poder sacar. Tem a Scrio. Muita gente no Brasil também tem a Scrio. Aqui, Scrio também é uma famosa. Scrio é um pouquinho mais baratinho. Você já consegue sacar a partir de 5 dólares e 5 centavos. E tem a Steam também. Steam, se você quiser comprar jogos na Steam, também pode utilizar, né? PayOwner, daí também, muita gente tem no Brasil, só é 25 dólares. Então, tem outras opções aqui também. Amazon, Amazon aqui, a Alemanha, enfim, a Itália. A Espanha aqui, acho que já não serve muito pra gente do Brasil, né? E aqui do lado, temos o Fórum. Então, aqui a galera troca ideia, tá? Tem até em português aqui, olha que legal. Então, tem aqui a galera trocando ideia de como ganhar dinheiro, tarefas, respondendo. Então, tem uma comunidade aqui que a gente pode trocar ideia, né? Mord. Aqui temos bônus, meus bônus, basicamente. Temos também aqui addons, né? Pra você poder instalar aí, caso você queira, né? No Google Chrome, enfim, no Edge. Fica ali uma barrinha ali pra... Aqui em cima, né? Como se fosse um favorito, enfim. Pra você ficar por dentro, caso queira baixar. Ajuda, né? Então, tem basicamente, tem de tudo. Informações aqui. Informações, dúvidas que você pode tirar. Principais informações. E é isso, galera. Então, blog também aqui da empresa. É bem simples, o site é bem simples. Aqui tem, ó. Aqui fica seu cadastro. Como eu tô começando, né? Eu tô relativamente começando. Então, eu tenho 45 centavos, ganho. Conta aqui, você consegue ver as informações da sua conta. Perfis, configurações. Transações, estudos históricos aqui. Históricos também de bônus que você ganhou, enfim. Não vou clicar aqui, porque tem algumas informações, né? E é bem simples. Então, é isso. O site é bem simples. Vou borrar aqui, que já apareceu uma informação aqui, enfim. Mas, é isso aí, galera. O site é simples, não tem segredo. Bastante pesquisas disponíveis. E é isso aí. O vídeo não ficar muito longo. Vamos encerrar. Se tiver alguma dúvida, como eu falei, deixa aí na descrição. Vou responder. Se você gostou, achou bacana, achou útil, se inscreve no canal. Dá um like aí no vídeo também. Entra pelo meu link aí de referência aqui no iSense, pra você começar a ganhar e me ajudar também. E valeu, galera. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.